Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai meditar a Palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que o nosso coração esteja aberto e atento a esta Palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos nesse início de semana, nessa segunda-feira, pedindo sempre a presença do Espírito Santo sobre nós, a presença de Deus que é Pai, que é amor, que é misericórdia para a nossa vida. Hoje, a liturgia nos apresenta a carta aos romanos. Então, você que está aí do outro lado, pegue também sua Bíblia, acompanhe junto comigo. É Romanos 1, 1 a 7. Nos diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras, e que diz respeito a seu Filho, descendente da Vi, segunda carne, autenticado como Filho de Deus, com o poder pelo Espírito de Santidade, que o ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer à obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós, todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trechinho de São Paulo é o início da carta. Que lindo se nós recebêssemos uma carta assim. Paulo fala com os romanos, se apresenta, diz aos romanos que eles são parte do povo de Deus. Todos nós somos parte do povo que é libertado por Jesus Cristo. Que bonito quando ele diz, por ele recebemos a graça da vocação para o apostolado. É de Jesus que nós recebemos a graça para sermos os discípulos dele. É ele que nos dá essa grande certeza para a nossa vida. E Paulo vai incentivando a todos aqueles que moram em Roma, porque eles são uma comunidade que vai seguindo o Senhor. Essa carta aos romanos vai nos especialmente mostrar toda a grandeza também de Paulo. Paulo é um grande apóstolo de Deus. Ele era perseguidor e se torna apóstolo. Ele se converte para ser aquele que vai mostrar a todos os povos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. E ele faz isso através da sua pregação, através da sua pessoa, mas também através das suas cartas. Hoje nós podemos olhar esse exemplo de Paulo. Paulo vai incentivando os romanos, vai incentivando aquela comunidade, vai falando de Jesus. Esse mês de outubro, também nós somos convidados a sermos missionários. Missionários assim como Paulo. Eu convido a vocês a fazer um questionamento que foi o meu questionamento quando eu li esse trecho. Será que quando eu escrevo para alguém, será que quando eu me dirijo a alguém pelas mensagens de WhatsApp, que hoje em dia a gente já não escreve mais carta, quase nunca escreve e-mail, é tudo via WhatsApp. Mas quando eu escrevo, eu consigo lembrar de escrever do amor que Deus tem para com a pessoa? Eu consigo fazer como Paulo que vai dizendo, meus queridos irmãos, venho dizer-vos que também vós sois chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. É isso que ele diz nessa carta. A todos vós que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo oferece à pessoa, a todos aqueles que vão ler a sua carta, o grande amor que Deus tem. Ele fala de Deus. Nós fomos convidados a também fazermos isso. Nossas mensagens, muitas vezes no WhatsApp, nossas mensagens às pessoas, poderiam falar um pouquinho mais de Deus. Poderiam falar um pouquinho mais do amor de Deus. Poderiam levar mais mensagens de amor, de otimismo, de graça, de bênção. Assim, nós também podemos ser, como São Paulo, apóstolo da gente. Um grande apóstolo, um grande evangelizador. Quanto mal, muitas vezes, surge pelas redes sociais. Mas quanto bem nós podemos fazer pelas redes sociais. Quanto amor nós podemos espalhar nas nossas mensagens. Então, meu irmão e minha irmã, eu convido também você, assim como eu, a colocarmos em nossas mensagens muito mais o amor de Deus. E podermos nós também dizer, como São Paulo, olha, a graça e o amor e a paz da parte de Deus esteja com você. E você é um discípulo amado de Deus. Então, nós também somos convidados a sermos discípulos amados de Deus e a espalharmos através das nossas mensagens, das nossas cartas, via WhatsApp, o grande amor que Deus tem para com a humanidade. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto